Olá, pessoal! Estou aqui para falar um pouquinho do curso do Insta. Quando eu comecei a trabalhar com rede social, eu percebi que as informações estavam todas ali na internet. Tinha muita informação na internet. Só que as informações na internet, elas são jogadas, distribuídas, e elas estão só organizadas num lugar só. Então, eu ficava pensando como eu ia me capacitar, uma melhor forma de me capacitar em pegando essas informações. Então, eu fui atrás de cursos. Cursos realmente com as informações ali todas organizadas. E percebi que esses cursos, eles têm muito palavras difíceis, palavras bonitas, palavras que sim, entram no contexto. Só que tem gente que está começando agora. E para elas, isso fica um pouco mais difícil. Então, eu pensei, nossa, eu preciso fazer um curso onde a pessoa tenha tudo passo a passo, mastigadinho, bonitinho, e que ela consiga entender as coisas. Então, eu preciso falar com uma linguagem simples e que todo mundo entenda. Então, eu resolvi fazer o curso do Insta. Demorou um pouquinho para sair, porque como eu tenho a minha consultoria também, eu quis fazer uma coisa assim, bem, bem, bem realmente que a pessoa aproveite, que a pessoa transforme os seus seguidores em clientes. Então, se você quer transformar os seus seguidores em clientes, ou os seus seguidores em fãs da sua marca ou do que você vende, esse é o curso certo para você. Se você tem alguma dificuldade com o Instagram, se você não sabe nada do Instagram, esse é o curso certo para você. Eu começo ali no passo a passo, com tudo muito, muito, muito mastigadinho, com tudo realmente passo a passo. Então, você tem explicações, você tem imagens, você tem vídeos, tudo explicando da melhor forma, com a linguagem simples e fácil de entender. O Instagram, ele é a rede social do momento, a rede social que mais cresce e que mais dá resultado hoje em dia de forma orgânica, que é aquela forma onde você não precisa pagar pelos seus anúncios. Fazer anúncios é bom? Sim, é ótimo. Mas você não precisa fazer agora, quando você está organizando ainda a sua casa lá no Instagram, né? Então, esse curso, ele é dividido em quatro módulos e tem mais um módulo extra. Dentro desses quatro módulos, existem várias aulas onde você vai começar arrumando a casa e depois você vai para as ferramentas, estratégias de truques para você realmente fazer acontecer no Instagram. Esse curso, com certeza, não valeria o valor do investimento que ele está aqui. Com certeza, seria muito mais. Só que eu estou fazendo um preço de lançamento, um preço legal para que todo mundo tenha acesso a esse curso, para que todo mundo entenda como mexer no Instagram, para que todo mundo tenha sucesso no Instagram. Então, realmente, depende muito de você. Mas você começando a entender como funciona esse Instagram, como funciona essa rede social, esse aplicativo maravilhoso, você, com certeza, vai fazer acontecer lá, tá? Se você trabalha com produto, esse curso é para você. Se você trabalha com serviço, esse curso é para você. Então, aprenda aí a mexer com a rede social mais poderosa do momento. A rede social que realmente dá resultado, se você tiver persistência e consistência nas suas publicações. Ah, e seja também resiliente, porque muitas vezes você vai perder seguidores, e aí pode ser que você fique um pouco desanimado. Mas isso é super normal. Você vai ver que você vai ganhar muito mais do que perder seguidores, tá? Transforme os seus seguidores em clientes. Venda pelo Instagram, tanto os produtos quanto o serviço. Transforme os seus seguidores em fãs. Faça uma mensagem positiva da sua marca. O curso do Insta tá muito, muito bom. Você realmente vai gostar. E compartilha também com as pessoas que tenham um pouco de dificuldade com o Instagram. Fala para elas também adquirirem o curso. Com certeza elas vão gostar muito. Te vejo lá, dentro do curso. Tchau, tchau, tchau.